Sabe aqueles vídeos da internet que você tá passando assim nas redes sociais, de repente para e você fica olhando e você não consegue parar de assistir, você fica assistindo 12 vezes porque são uns vídeos muito satisfatórios? Então, é justamente isso que eu vou fazer hoje. Vou pegar essas coisas que normalmente a gente vê, mas a gente nunca imagina fazer e eu vou testar aqui. Oi, gente! Bem-vindos à minha oficina. Então, nesse primeiro episódio, eu vou começar com os tão famosos, a febre da internet, o slime. Que na minha época, na verdade, chamava geleca ou amoeba, mas hoje em dia tem que falar slime, senão você não vai se enturmar com a galerinha, né? Mas ele não deixa de ser a gourmetização da geleca, porque vai ser a mesma coisa pegajosa, só que agora tem glitter, tem bolinha colorida e um monte de coisa pra você colocar dentro. Então, muito simples. Joga toda a cola branca no potinho. Eu vou colocar só um pouquinho de gouache. Gente, alguns tipos de corante não funcionam nessa mistura, então se atenta a isso quando for fazer a receita, tá? Eu vou colocar pouquinho porque eu quero um azul clarinho. Vamos ver se vai dar certo. Com um azul maravilhoso, que inclusive combina com o meu cenário, tá? E agora eu vou jogar o glitter. Vou pôr todo o glitter, porque glitter nunca é demais. E a água boricada. Sabe por que a água boricada funciona pra isso? A água boricada, ela é responsável pela textura do slime. Então, quanto mais você colocar, mais dura, quanto menos, mais macia. E o responsável por isso é um elemento chamado bórax, que tem na composição da água boricada. A quantidade de bórax na água boricada é uma quantidade bem baixa, mas suficiente pra deixar a textura do seu slime show. Agora chama na química, bebê, ó. Joga aqui devagar. Sempre misturando. Ó, ó, a textura já começou a slimar. Chocada! Deu certo, não acredito. Sabe o que é engraçado? Muita gente acha que slime é uma coisa, tipo, de criança e tal. Mas, na verdade, o slime, ele é muito usado para adultos estressados. Ele é uma forma de relaxar. Eu vou colocar um pouco mais de água boricada, porque, teoricamente, não é pra ficar assim, grudando na mão, né? Porque se você derrubar no tapete, a mamãe vai ficar brava, né? Então, vamos colocar um pouquinho mais, pra ver se para de grudar na mão. Gente, ó, tem que mexer, 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 mexer. E aí, aquilo que estava colado na sua mão, você vai encostando nela assim, que aí ele vai, tipo, se colando da mão e colando na massa, sabe? E aí, quando tiver assim, ó, que já não cola mais no fundo, o seu demogorgon está pronto. Vamos testar esta mistura. E... Gente, tá prontíssimo. Só que, para a experiência do slime ser completa, pelo menos eu, quando brincava, quando eu era criança, tem que fazer a experiência do canudo. Yes! Deu certo! Uhul! Para comparar nosso slime, que ficou lindo e maravilhoso, eu trouxe também dois slimes comprados prontos, industrializados, para a gente comparar. Esse daqui, ele é muito mais pegajoso. E esse daqui é mais macio. Para passar a mão assim, ó, de olho fechado, esse daqui é muito mais gostoso. Agora, para você abrir ele assim, ó, esse aqui é mais elástico. Fluir melhor. Dá até para pular corda. Vale a pena fazer slime? É tão satisfatório quanto assistir no Instagram ou nas redes sociais? É. É muito satisfatório. Dá vontade de passar na cara o slime. Vale muito a pena. Gente, sucesso. Agora, como esses vídeos de slime que a gente assiste na internet, que as pessoas, os slimers, né, são os amantes de slime, eles gostam de misturar um monte de coisa, eu vou misturar as duas melecas. Gente, vai ser muito satisfatório. Cenas fortes. Ai, que coisa linda, meu Deus. É a maior satisfação da internet. As duas cores entrando numa fusão de degradê é o verdadeiro cocô de unicórnio. Ai, quem foi que me pediu em casamento? Botaram aqui no meio, Anel. Agora, como vocês sabem que eu gosto de provar de tudo, eu vou comer slime. Eu vou comer slime. Mas não vai ser esse daqui. A gente vai preparar um slime comestível. A gente vai guardar esse daqui pra brincar mais tarde. Pra fazer o slime comestível, você vai precisar de amido de milho, marshmallow, marshmallow normal, que você encontra em casa de doce, de festa e tal. E como ele é um slime que fica mais grudento, tem um pouquinho de óleo pra passar na mão pra você conseguir manusear melhor. Então, agora eu vou levar o marshmallow pra derreter. Eu vou colocar 30 segundos e ver se tá o suficiente e qualquer coisa eu vou colocando mais um pouquinho. Ele está completamente derretido, mas a aparência parece que não. Tipo, ele permanece sem uma capinha. Mas se você ver, tá bem derretido. Então, coloco corante. Eu escolhi verde, que é a minha cor preferida. Nossa, gente, isso é muito satisfatório. Eu não sei pôr a mão nessa meleca, mas misturar cinco colheres é uma delícia. Ai, eu não pus a maizena. Nossa, eu nunca mais ia descolar a mão dali, né? Tá, agora a maizena. Horrível. Não vale a pena. Faz o que não é comestível mesmo, tá? Um, porque um dia ele vai soltar da sua mão. Esse daqui não vai. Dois, porque realmente não vale a pena. Faz assim, faz o slime normal e come o marshmallow depois. Você fica brincando com uma mão, comendo marshmallow com outro, mas esse daqui, de verdade, gente, não vale a pena, tá? Não tem gosto de nada, não tem nem gosto de marshmallow. É só doce e pegajoso. Gente, talvez o programa devesse acabar de uma outra maneira, mas como, infelizmente, eu não vou conseguir soltar isso das minhas mãos, eu vou me despedir, eu vou ficando por aqui. Eu tô ligando pro bombeiro, né, pra ver o que eu posso resolver. Então, até a próxima, pessoal. Socorro! Produção, me ajuda!